Vossa Excelência, também eu venho a essa casa com o requerimento do número 052, barra 2017. Raimundo Bernardo de Sena Júnior, vereador com assento nessa casa legislativa, vem perante a mesa diretora, após tramitar de ouvido ao plenário, aprovado seja solicitado a Secretaria de Obras, que mande para a lagoa tratamento de esgoto, materiais de segurança com luvas, botas e outros equipamentos de EPIs. Vossa Excelência, eu estava ali visitando aquela lagoa de tratamento, ali no Divino Espírito Santo, e eu vendo lá, Vossa Excelência, a forma que aqueles cidadãos estavam trabalhando naquele lugar. Vossa Excelência, sabemos que essa lagoa, ela recebe toda a imundície que tem dentro da nossa cidade. Todas. E o que é que acontece, Vossa Excelência? Aqueles cidadãos estão trabalhando, cuidando daquela lagoa de tratamento, de uma forma totalmente irregular, sem luvas, sem botas, sem máscara, mexendo, Vossa Excelência, com produtos químicos, fortes, correndo risco mesmo até de pegar uma doença. Sem falar também, Vossa Excelência, que naquele local, senhores vereadores, não tem sequer uma proteção para aquele cidadão que faz o trabalho de vigilante, porque lá, uma coisa que me chamou a atenção também, Vossa Excelência, é que o cidadão que faz esse trabalho, ele não faz só o trabalho do tratamento, ele também faz o trabalho de vigilante, tudo ao mesmo tempo. Mas você chega lá, não tem uma guarita, para aquele cidadão poder ficar ali guardado, para não ficar ali levando chuva, nem sol. O cidadão, com todo respeito ao cidadão que trabalha lá, ele está tratado igual um cachorro, Vossa Excelência, que você chega e coloca lá e vai deixar só água e comida, mas não tem uma proteção para aquele cidadão. E eu acho isso uma falta de respeito muito grande. E eu venho aqui pedir a meus colegas vereadores, que o senhor prefeito da nossa cidade, o secretário de obra ou quem seja, que venha tomar umas medidas cabíveis naquele lugar, porque eu vou lá mais vezes. E se não resolver, eu vou em raio da entrevista, eu vou chamar a imprensa, eu vou chamar quem for, mas vai ter que ser resolvido aquele problema ali, porque não existe, o cidadão está mexendo com um trabalho horrível daquele, de todo jeito. Tem que ter proteção, tem que ter luva, tem que ter bota, tem que ter uma roupa própria para fazer aquele trabalho. E é isso que eu quero apresentar aqui, Vossa Excelência. Senhor vereador, está em votação. Requerimento 052, barra 2017, de autoria do vereador Juntsena. Vereador, o que for favorável, continue sentado, o que for contrato, fique de pé. Requerimento aprovado, por unanimidade. Agradeço aos colegas vereadores, e eu tenho muita fé em Deus, que esses pedidos vão ser acatados. Isso não é nada demais que, se Deus quiser, o prefeito não possa resolver. Muito obrigado.